Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu abro espaço aqui no canal mais uma vez para um game brasileiro, isso aí, é o Mana Spark. É um jogo indie muito da hora e nele você enfrenta inimigos perigosos e espertos, inclusive se aliando para te destruir. O jogo tem um nível de dificuldade bem alto, então esse é para os fortes. Confere aí o trailer do game. O jogo tem um nível de dificuldade. Bacana né? E você pode jogar o Mana Spark de graça. E o melhor, ainda pode ganhar outros jogos só por testar o game. Eu te explico como funciona. É uma iniciativa muito bacana chamada Gamer Trials. No site você se cadastra e pode testar jogos e dar o seu feedback, reportando erros e tudo mais. Com isso é que você pode ganhar outro jogo AAA. Dessa forma, você joga um game brasileiro super da hora, incentiva a indústria nacional, dá o seu feedback e ainda pode ganhar um outro jogo grátis ou mesmo um desconto na nuvem. Eu deixo na descrição um link para o site do Gamer Trials, beleza? Comenta aí o que você achou dessa iniciativa. Eu achei super bacana, por isso mesmo estou divulgando aqui para vocês. Até mais, valeu e tchau!